Senhor presidente, senhores vereadores que compõem a mesa, senhores vereadores, servidores desta casa, eu quero começar aqui falando de um recado que recebi aqui no corredor, quando cheguei, de um médico pedindo que eu falasse da questão do salário dos médicos, que eles estão desde outubro sem receber os salários deles. E foram reclamar com alguém aí da Secretaria de Saúde, eles ameaçaram que se pegarem com muita fiscura vão tirar todos os médicos velhos e encher o hospital de médico novato. Isso foi o que responderam para o médico que me ligou aqui, eu estava no corredor. Então, o senhor prefeito não justifica, a saúde recebe 1 milhão e 500, todos os meses, 1 milhão e 500 mil reais, fora a contrapartida do município que é de 15%, não justifica atraso de médico no segundo ano de mandato da gestão. Eu, no dia 18 de junho de 2017, quando o ex-prefeito Nelson foi chamado para um almoço em Imperatriz e lá foi filmado por alguns vereadores que pediam dinheiro, tinha até uma vereadora que deu o número do assessor que ela queria que botasse o dinheiro, e aí vieram e aquilo tornou, denunciaram o ex-prefeito Nelson na justiça, pediram o impeachment dele nessa prefeitura. E no dia 18 de junho de 2017, uma jovem estudante de engenharia, na área do arte, publicou esta pérola na rede social. Ela dizia aqui, para aqueles que ainda duvidam e falam de perseguição, com certeza terão a cara de pau de dizer que tudo não passa de uma gravação bem bolada e cheia de efeitos especiais. Porto Franco, ao longo, logo, logo será conhecida nacionalmente, não por ser a melhor cidade do sul do Maranhão, mas pelo verdadeiro cartel com dinheiro público instalado na cidade de Porto Franco, em menos de seis meses. Pois bem, doutora Nayara se formou, assumiu a Secretaria Municipal de Infraestrutura e ela fez questão de pessoalmente levar o nome de Porto Franco aos quatro rincões do Estado e ao Brasil inteiro, pela corrupção tão sonhada por ela e tão desenhada por ela. Doutora Nayara, hoje está presa por formação de quadrilha, por formação de organização criminosa, por desvio de dinheiro público na Prefeitura de Porto Franco. Parabéns, doutora. A senhora conseguiu realizar o seu sonho de ferrar os outros. A senhora se ferrou pelas suas próprias mãos. Diz aqui, o relatório do juiz é o relatório indecido. Abusam os promotores de justiça do GAECO que a investigação preliminares apontam para a existência de uma organização criminosa atuando no município de Porto Franco, mas especialmente na Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. A secretaria da doutora Nayara. E aí, meus amigos, nós vamos falar daquilo que desde o dia 1º de janeiro, do dia 15 de novembro, quando assumimos aqui, eu venho denunciando nesta casa. Primeiro, o decreto de calamidade pública, decretado pelo gestor municipal, que não tinha naquela época motivo para decretá-lo de seis meses. E ainda por cima, ao invés de decretar um decreto de calamidade pública, ele usou o decreto expedido pelo prefeito Nelson Horácio em abril do outro ano, e que tinha oito meses que tinha esse exaurito. Aí ele prorrogou uma coisa que já tinha se acabado. Por quê? A intenção era maliciosa, a intenção era maldosa. Era exatamente criar a situação para que se fosse feita os contratos sem licitações. E o que é que tem a ver Covid-19 com limpeza pública? Daí contrata a empresa para acontecer o que aconteceu. E eu não sou contra a empresa. E nem, tampouco, quero culpar a doutora Maera. Estou dando ela como exemplo. Porque tanto o dono da empresa, tanto a doutora, são laranjas nesse processo. Quem deveria estar preso é quem comandou os desvios. Quem deveria estar preso é quem se beneficiou dos desvios para fazer campanha para a irmã. Quem deveria estar preso é quem autoriza, porque não tem como você dizer aqui, que no município, como do tamanho de Porto Franco, que a receita varia de 9 milhões a 11 milhões por mês. Alguém roube 11 milhões e o prefeito não tenha conhecimento desse fato. Ele não saiba disso. Está dormindo? Está onde? Então, o que houve em Porto Franco, o que há em Porto Franco, é uma corrupção endêmica. Endêmica em todas as secretarias. E é, se faz necessário e urgente, que o GAECO, que o Ministério Público, passem a investigar também a Secretaria Municipal de Saúde para ver a corrupção implantada ali. para poder descobrir as falcatruas daquela secretaria, que passe também a investigar a Secretaria de Educação, que não consegue explicar onde socou 40 e tantos milhões do Fundeb em menos de um ano. Ninguém dá a explicação, que não conseguiram dar os reajustes dos professores na época certa, que deram o reajuste, mas não conseguiram pagar o retroativo. Muita coisa tem que se explicar em Porto Franco. E essa gestão que está aí perdeu a moral para administrar Porto Franco. Não adianta agora ir botar asfalto sobre asfalto. Não adianta agora querer tapar só com a peneira. Muita coisa tem que ser feita. E muita coisa ainda há para ser estudada e para ser mostrada para a sociedade de Porto Franco. Porque se instalou no município de Porto Franco o governo mais corrupto de todos os anos. A maior corrupção, sistema de corrupção já explantado em uma gestão. E não adianta que, é, mas a gestão passada, esqueçam a gestão passada, ela finalizou e ela tem que prestar conta ao tribunal de contas, a quem estiver investigando. Mas ela não é motivo. Ela não é motivo para ninguém roubar o município de Porto Franco e assaltar o município de Porto Franco, como estão assaltando em nome de isso e aquilo que a gestão passada não fez. Quem fez erro no passado, quem cometeu erro no passado, que pague por ele. Mas o ladrão é aquele que é pego com roubo na mão. Então quem foi pegado roubando aí foi a gestão atual. Quem tem gente presa aí é a gestão atual. Quem está sendo aí investigada é a gestão atual. Então não adianta mais querer jogar o cisco para debaixo do tapete. A hora é de prestar conta. A hora é de dizer para a sociedade a que vieram e por que vieram e por que estão fazendo. arcar pelos erros cometidos, assumir os erros cometidos, pedir desculpa à sociedade, ter a grandeza de pedir desculpa, dizer eu errei, eu errei aqui, eu errei ali, eu peço perdão. Mas daí a vim dizer que o culpado por tudo que está acontecendo é a promotora doutora Ana Cláudia, que saiu antes dele tomar posse, porque não investigou seu fulano. O irmão vim dizer nos grupos de rede social que o promotor de Porto Franco tem que se explicar para a sociedade porque o promotor de Porto Franco resolveu investigar o irmão dele e o irmão dele é de açúcar. Ninguém pode tocar. É o bonitão, é o bambanzão que está sendo desmoralizado, desmascarado perante a sociedade de Porto Franco. Digam o que dizer, culpem quem quiser culpar, mas o maior culpado por esta corrupção, por este fracasso, é o gestor municipal que administra de salto alto, se olhar para baixo e que acha um ser supremo, que não pode ser investigado, que não pode ser descoberto as suas falcatruas. Que zombou da justiça, que zombou do Ministério Público quando a justiça mandou cessar um contrato e ele prosseguiu com ele. Que zombou da justiça quando mandaram parar de pintar as coisas de vermelho e continuaram pintando. Então, essa gestão agora vai se acertar com a justiça. E pasmem, muita coisa ainda vem aí, muita água rolando e muita investigação a ser revelada para a sociedade de Porto Franco ainda.